Música Olha, foi acionada a polícia militar de acordo com as informações, uma mulher foi mantida em cárcere privado aqui Tá na casa do ex-prefeito Zé Vieira, mantendo a menina em cárcere privado porque ela não quer fazer o pagamento Não quer fazer o pagamento de notas frias porque o dinheiro foi bloqueado, eles desbloquearam o dinheiro E se encontra aqui na casa do ex-prefeito em cárcere privado A polícia militar está aqui no local, como você pode observar Vão entrar a qualquer momento na residência da casa do ex-prefeito Tá mantendo em cárcere privado a menina que não quer repassar o dinheiro pra eles A troca aqui, nossa equipe de reportagem tá aqui no momento, tá em cárcere privado ali Os seguranças, desde 7 horas da manhã, a menina está aí, segundo informações do próprio marido dela E ele não quer liberar a menina, só quando ela fazer o pagamento Há um momento que o sargento vai entrando aqui, a polícia militar, o esposo dela Mostra ali Romário, também ali ó, a esposa dele se encontra em cárcere privado Porque não quer pagar as contas O momento que a polícia chega aí na casa do Zé Vieira É o momento, ela não quer pagar as contas E ele tá mantendo ela em cárcere privado Que é responsável pelos pagamentos da Secretaria de Assis Social e a Prefeitura Sra. Valdeci, você chegou a falar com ela? Conversei com ela Ela disse o que? Não tá normal, tudo normal, não tem nada de anormal lá não Ela tá finalizando um serviço, inclusive ela disse que vem até amanhã de novo Conversei com ela e as duas filhas dela Mas como é que você viu assim o rosto, o semblante dela? Não, eu pedi pro Jaime sair e se retirar da sala, né? E conversei com ela, pra não entrar com o changimento pra ela Eu falei com ela e as duas filhas dela, ela disse que tá tudo normal, tinha nada de anormal Quem tava tanto lá na sala quando você chegou? Ela e as duas filhas dela E o Jaime também tava lá? Não, eu pedi pra ele se retirar pra eu conversar particular com ela Mas no momento que você chegou, o Jaime tava lá? Tava aqui na entrada, aqui na outra sala Quem tá tanto na casa aí? Não, só olhei lá, ela faz no serviço dela lá, no notebook dela O Zé Vieira tá aí na casa também? Não olhei Mas o Jaime tava? O Jaime tava Mas as informações que foram repassadas pelas famílias e colegas de trabalho dela Que ela tava em cárcere privado, que ela teria pedido socorro, não foi isso? Eu conversei com ela, se ela estiver mentindo, ela não quis me dizer Porque eu pedi pro Jaime sair e conversei com ela e as duas filhas dela Mas as informações repassadas pra polícia militar foi essa, não foi? Isso, foi que ele tava mantendo ela em cárcere privado E veio aqui pra constatar e foi lá, constatado com ela lá Conversei com ela e as duas filhas dela, ela tá tranquila, tranquila Foi o que ela repassou, né? Isso As meninas chegaram agora, mas no momento lá, a menina com medo, acuada pelo Jaime que se encontra lá dentro E Zé Vieira disseram que a menina, que a menina tá tudo normal Mas os amigos dela aqui, das colegas de trabalho, estão falando que ela estava todas, estava em cárcere privado Mas ela, o semblante, muito coisado lá dentro O sargento pediu pro Jaime se retirar do local e ela negou que estava em cárcere privado Até com medo que venha acontecer alguma coisa com ela Mas nossa equipe de reportagem vai acompanhar toda essa confusão aqui na casa do ex-prefeito Zé Vieira Que tá mantendo em cárcere privado uma secretária da Ciência Social Que faz todo o pagamento, que é responsável por pagamento de parte da Prefeitura